O árbitro consulta o VAR, não foi pênalti, não foi pênalti, o cabacinho jogou de maduro, segue o jogo, 1x1 no marcador, segue o jogo Jogador de número 8 se jogou de maduro e vai repor a bola em jogo O goleiro manda a dispara esquerda para a metade do gramado, domina o número 6 E o jogador de número 3 corta para o time do Jomar, ainda está em jogo Lateral para o time do Orão Até o Orão sabia que não foi pênalti, bota no campo de ataque, faz o giro, jogador de número 2 É desarmado pelo time do Jomar, 1x1 no marcador O CR, o número 10 manda para o CR7 no campo de ataque Lateral para o time do Rian, o Irian Arão, de camisa verde Bate o lateral, o número 3 domina, de cabeça, perdeu a bola E a zaga acaba com a festa, mas a bola ainda está em jogo Lavar o jogador de número 8, é o Cauã, limpa o primeiro, limpa o segundo Ganha na dividida, o número 2 é o Carlos Ganhou A zaga acaba com a festa Dá uma assolada na bola o jogador do Jomar A zaga corta de cabeça, está um perde e ganha nesse campo de defesa O Aldo vai confirmar apenas o que? O tiro de meta Vai acabar o tiro de meta o jogador do time do Arão Time de verde de mão Ele manda de pé direito para a metade do gramado, vamos ver quem sobe A bola perde, bate no número 8, o número 8 está a fim de jogo O gol foi aí, o número 8? A bola está com o número 5, lateral para o time do Jomar, de amarelo Cobra rápido, bota no número 2, o número 2 está a fim de jogo Já perde para o número 3, limpa o primeiro, chuta, tiro de meta Tiro de meta para o goleiro Esse goleiro aí é meu conhecido Ele manda para o campo de ataque, na metade do gramado, corta de cabeça o time do Arão Lavar o jogador do Flamengo Recua para o campo de defesa, é errado, armou contra o ataque do adversário Lavar o número 8, carrega, bota no número 2, chega na cobertura do número 5 e cede o lateral Vai mexer o time do Jomar Lateral, tem o número 2 do lado, ele bota o número 8, ganha a grande área O número 2 recupera e sai jogando o time do Arão Manda para a metade do gramado com o número 5, corta a saca com o Marcelo E é lateral para o time do Rian Arão Manda para a metade do gramado com o jogador número 5, corta o número 5 do time do Jomar Lá vai o número 2 Pedindo na bola, é o 10, sai jogando, bota na boca do gol e o goleiro pega com tranquilidade Já sai jogando para o campo de ataque, tira, rechaça de cabeça o número 3 Dome no time do Jomar com o número 5, ele bota no campo de ataque e para o lateral Já cobalho do lateral, número 3 Manda para o campo de ataque, o zagueiro do número 3 tira Já o número 5, o número 8 recupera para o time do Arão Ele toca, tabela, tenta tabela, a zaga corta com o número 3 jogador que usa óculos Toca errado para o número 5 Número 2 corta, recupera o número 3 E o número 10, 7 o lateral Bota na boca do gol, lavar o jogador sem número na camisa Escanteio, houve desvio Cobar no escanteio, vai pintar a bola na boca do gol Jogador de preto, chuta, a bola bate na defesa e segue o jogo Corta a zaga para a metade do gramado Lavar o número 10, bota a bola no chão, ultrapassa a metade do gramado Abre na esquerda com o número 7, o CR7 Ele não tenta evitar sair de tiro de metade Já estão pedindo acréscimo, faltando 2 minutos para acabar o jogo Tem gente que está pedindo acréscimo Tem gente pedindo acréscimo A bola, o zagueiro manda para a metade do gramado Vamos ver quem sobe o número 10 Para o lateral 1x1 no marcador Por enquanto o jogo está se encaminhando para os pênaltis Pode pintar o gol da vitória O time do Arão tenta no ataque Recupera o time do Jomar Opa! Vai pintar cartão amarelo para o jogador de número 8 Para empurrar por trás o jogador Cartão amarelo É o primeiro do jogo No finalzinho do jogo Falta para o time do Jomar Jogador número 2 posicionado Ele que sofreu a falta E o cartão amarelo para o jogador de número 8 aqui Carlos Jansen na cobrança Carlos Jansen na cobrança Essa é a maior orientação do seu treinador Jogada e saiada Bota no número 8 Na meia direita Ele pisa na bola Faz a rodagem da bola No campo de defesa Jogador do número 4 Bota para o jogador número 5 Tem um 10 do lado Ele vai ganhar a ponta esquerda Tem um número 7 do lado Até pariu a jogada Até pariu a jogada E o time de verde Já recupera Tenta a saída E o jogador número 10 toca O número 2 toca para o número 5 Vai tentar o gol da vitória E joga no mato Que é jogo de campeonato Número 5 do time do Arão Número 5 do Jomar Bota na entrada da área Domina o número 8 Domina o número 6 Pode pintar o gol da vitória Corta a saída de número 5 É escanteio É escanteio Após Espírito Se Eu Sul